A terceira rodada do Campeonato Paulista começou no sábado com Água Santa e São Bento. Jogando dentro de casa, o Netuno logo abriu o placar com o Toddinho. Porém, na segunda etapa, Marcondes marcou um gol contra e empatou a partida. Já no domingo, São Bernardo e Santos se enfrentaram no ABC Paulista. E o Bento marcou o primeiro gol da partida, com Christian Barletta. Mas no apagar das luzes, Matheus Salistiano anotou o contra, para somar um ponto ao peixe. Na sequência, o Botafogo recebeu o Mirassol e Robinho abriu para o Pantera. Nos acréscimos da primeira etapa, Zé Roberto deixou tudo igual no Santa Cruz. Ao mesmo tempo, Ferroviária e Santo André se enfrentavam em Araraquara. A locomotiva saiu na frente com o Ítalo, mas viu o Ramalhão virar a partida no segundo tempo. Dudu Vieira empatou a partida e Paulo Sérgio decretou a vitória fora de casa.